Oi, gente! Hoje nós vamos fazer um babador, né? Que põe no ombro. Tem gente que chama de outro nome, né? Mas é babador e vai ter um bolso pra pôr uma fraldinha de boca, né? Sempre a criança regurgita, né? Então sempre suja a roupa da gente, né? E eu vou fazer o molde também, tá bom? Então vamos lá. Bom, pode ser essa folha de papel sulfite, ó, esse é um molde, né? Mede a metade. E... Ó, eu vou deixar... Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem até o final, né? Gastar um pouco. Pronto, aqui já dá. Eu vou deixar vinte e oito aqui. Tá lá em cima, vinte e oito. Tá? Aqui, mais ou menos... Um, cinco, seis, ó. Cinco, seis. Vocês vão traçar uma reta. De dez, ó. De dez. Tá? Então aqui, vinte e oito. Depois eu vou fazer a marca assim. E mais aqui embaixo, mais perto aqui, eu vou deixar... Seis. É, seis, seis e meio. Eu acho que seis já tá bom. Tá? O que que eu vou fazer agora? Mão livre, ó. Ó, arredonda aqui. Tá? E depois aqui, ó. A gente vai descer. Quem que tiver dificuldade, faz essa parte aqui, ó. Com a régua. Tá? Nossa, assim. Quem tiver dificuldade, né? E aqui, tem que fazer a mão livre, ó. Tá? E eu vou passar as medidas aqui pra vocês. Então, aqui, ó. Essa... Tem dez. E a folha dobrada, tá, gente? Já não achou, ó. É, aqui eu falei que é seis, né? Esse pedacinho aqui. Seis centímetros. E esse aqui embaixo... Vou... Passar um... O bracinho também. É... Também seis centímetros, tá? Esse pedaço aqui. E daí, vocês... Né? E... E pronto. Tá pronto. É isso, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos cortar. Tá? 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 Pronto. E aqui, eu tenho... Aqui, nós vamos fazer uma dobra. Tá? Deixa eu até escrever aqui. Dobra. Que importante, né? Depois... Mas, quem quiser tiver sol... E quiser emendar, também pode. Mas, fica melhor com a dobra. Aqui tem uma dobra do tecido. Tá bom? E aqui, a gente tem... O... Tem uma outra parte que a gente vai ter que fazer aqui o bolso. Ó. Vou fazer isso. Tem aqui uma outra medida. Passando. Aqui deu mais ou menos uns onze e meio. Ó. Essa medida aqui. Isso é pro bolso, tá, gente? Pode ir. E aqui, a gente traça uma reta, né? Aqui, no meu caso, deu dezessete e meio. Dezessete e meio. Dezessete e meio centímetros. E essa parte aqui... Tem onze e meio, né? Dezessete e meio centímetros. Falei. Onze ponto cinco. Quem quiser com doze. Vou deixar onze. Tem tanta. Pode ser mais rasinho também. Tá bom? E quando for fazer no bolso... Eu vou por aqui o bolso, aqui essa parte. Nessa marcação aqui é bolso. Tá? E pra baixo. Então, quando vocês forem fazer o bolso... Vocês pegam e dobram aqui. Bem bonitinho. E pega essa parte só. Põe lá no tecidinho, corta o tecidinho. Tá? O tamanho tem que ser duas vezes. Pro bolso, tá? E pra esse daqui é dobrado uma vez só. Espero que fique entendido, tá? Então, tá aqui. Dobra, né? Faz uma marcação. Aqui, traça. Vai fazer o contorninho. Esse daqui já... É do bolso. Vinte e oito, né? E seis aqui embaixo. E daí é só traçar. Abriu, eu tenho esse tamanho. E aqui eu tenho o bolso. Tá? Quem não entendeu, volta o vídeo. E vê tudo de novo. Tá bom? Então, esse daqui é o babador. O babeiro. Ba...beiro. Tá bom? Esse é o nosso babeiro. Tá? Então, vamos lá. Feito o molde, eu peguei esse atualhado de uma toalhinha de... Porque o atualhado que eu fui ver, ele era muito cresposo. Essa toalhinha eu achei bem boa. E cortar a toalhada, ele começa a desfiar rápido. Então, tem que ser rápido. Pra cortar, né? E cortei um outro tecidinho. Então, são dois tecidinhos que eu vou usar. Quem quiser, faz duas vezes. Então, daí teria que ser duas toalhinhas, né? Faz... É...só a toalhada, né? Mas eu quero deixar assim, bem bonitinho. E o bolso, ó. Duas vezes também o bolso. Esse daqui eu já até pus um... TNT comum. Só pra dar uma firmeza. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Opa. Tá bom? Ele vai entrar aqui, ó. Direito com direito, tá? Ele vai entrar junto. Aqui. Tá bom? Primeiro eu vou fazer esse daqui. Só que antes eu vou pôr um enfeitinho. Então, ele vai entrar aqui, ó. Tá? E a gente costura tudo junto. Ó. Vou lá na máquina com vocês, mostrar como é que vai ficar esse... É... Costurinha dele. Deixa eu ver o sentido, né? É, eu acho que é aqui, sim. O bordado inglês, ele é bem... Acho que é pra cá, o direito. Então, a minha frente vai ser essa. Tá bom? E fiquem bem direitinho, né? E aqui... Eu tô me furando muito, então, eu vou usar muito esses grampinhos aqui. Então, eu só vou dar uma costuradinha lá na máquina, só aqui, somente aqui, no bolso. Tá bom? Então, vamos lá. Ficou assim, meu bolsinho. Esse excesso aqui a gente vai tirar. Tá? Também. Esse excesso a gente tira. Agora ele vai entrar aqui, ó. Eu vou até tirar aqui, porque esse atoalhado, ele vai... Ele vai entrar depois que eu vou acertar tudo aqui, né? Então, eu vou fazer aqui uma costurinha de segurança. Tá? Deixa eu colocar aqui. Tá? Que desculpa tudo, né? Tá? Vou chutar um pouquinho maior. Pouca coisa. Então, a gente corta esse excesso aqui. E tem que pegar lá embaixo, ó. A outra, né? Tem que vir. Então, coloca... Ó, pegou tudo aqui. Tá? Entrar tudo. Isso daqui é pequeno, então ele fica... Ele não quer entrar. Pronto. Ó. Pegar as três partes. Tá? Fazer direitinho, né? Tá vendo? E aqui tem um pouquinho... Mas é assim mesmo. E eu vou fazer, então, uma costura de segurança aqui. E já volto, então. Olha, gente, como ficou lindinho. Eu já passei aqui, né? Já tirei um pouco do excesso. Sempre faça um centímetro a mais, assim, porque bolso, né? Pode não pegar, né? Ó, lá dentro. Você pôr uma... Uma toalhinha, né? Auxiliar, porque sempre vomita, tem que limpar a boca. Pode pegar o próprio babelo pra mim, né? Eu achei interessante pôr um bolso, tá? Agora sim. Agora, eu vou pegar este aqui... Né? E o atoalhado... Ele é bem mole, né? Aqui direitinho. E vou costurar agora. Deixando um pedaço. Qualquer parte dele, né? Ele é uma coisa maior. Ele é grossinho aqui. Eu vou lá, agora, na maca, fazer essa parte aqui. De... Pra frente, pra vocês verem. Ah, tô aqui. Ainda tô por aqui, gente. É... Não sei onde tá o grande, já acabou. Tô achando. Vou pôr esse tudo pequeno, beleza? Prontinho, gente. Agora, a gente vai lá na máquina. Eu vou deixar esse pedaço aqui pra abertura. E vou começar por aqui. Passo aqui. Dou a volta e deixo esse pedaço aqui, tá? Eu vou lá na máquina e já volto. Já voltei. Aqui, ó. Sempre... Ele puxa pro lado. Então, a gente vai acertar aqui agora. Vem devagarinho. Porque esse tecido, ele... Ele é chatinho, né? Ele é bem chatinho, então. Querendo dar uma reforçada aqui. E lá embaixo tem o... O bolso. Então, tá bem bom aqui. Aqui são várias camadas, gente, ó. Então, atentem ao detalhe aí. Vão curvando. Né? Essa parte aqui mais... Eu vou dar uma outra... É... Reforçada aqui, gente. Eu acho que não tô muito... Eu tenho medo de rasgar. Vou dar uma reforçadinha aqui. Olha, gente. Já tô desvirando. E reparem se não tem nada. Porque o atualhado, ele é... Linguando bastante. Ele é bem... É... Como é que fala? Ele solta muito, né? Precisa ter um pouco de cuidado, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Já está quase prontinho, ó. Eu dei um reforço aqui, né? E já fui virando. Então. Acho que não vai precisar de cor. Ó, aqui ficou a aberturinha, tá? Vou começar por aqui. Vou dar um pês-ponto inteirinho. Tá? Vou dar um pês-ponto. Antes de dar o pês-ponto, precisa de botar tudo em ordem, né? Palpa bem. Então. Também, ó. Vamos ver aqui, ó. Quando... Quando tá começando a... Dar pepino aqui, a gente vem e puxa. Ó, com a agulha. Mas isso é melhor do que... Com... Enfiar, né? A tesoura e descosturar. Meu medo é descosturar o... O de baixo aqui, né? O palhado. Aí, gente. Eu vou passar, então, lá. Tá tudo certinho. Vou agora fazer um ponto um pouquinho maior, porque aqui tá bem grossinho. Então, eu vou pôr um... Um pês-ponto um pouco maior, né? Na marca. E vamos lá. Tá bom? Já volto. E, gente, o nosso babeiro. Ó. Parte de atualhado. Parte de bolsinho. Olha aí, bolsinho. Tenham cuidado só aqui, ó. Pra passar... Ficou grosso aqui, tá, gente? E aí? É isso, tá bom? Nosso babeirinho. Deixar assim, bem bonitinho. Deixem um like. Se inscrevam no canal. Compartilhem. Esse ano eu quero fazer bastante coisa pra... Costura criativa para crianças. Bebês também, tá bom? E até a próxima, gente.